e vamos já agora para as contratações as especulações do Vasco da Gama porque tem bastante novidade, vamos lá vamos começar, vamos por partes porque tem muita coisa para a gente falar de todos os jogadores Cuadjar, a Itatiaia deu que o Vasco acertou o Alexandre Matos acertou essa foi a informação da rádio Itatiaia que já está tudo certo, tanto com o Cuadjar quanto com o clube dele, lá árabe, etc é o pagamento de uma multa de 1.5 milhões de dólares, etc só que falta o aval da 777 para depositar a grana, fazer o Pix ali que é o que normalmente mais demora e mais tem problema, né? jogador de 31 anos, não é brasileiro é argentino, né? Volante joga normalmente como primeiro volante colombiano normalmente como primeiro volante, mas pode jogar também como segundo, fez 31 anos em outubro para mim, ótimo jogador muito bom apesar de não ser brasileiro também, tem esse negócio aí dos 7 estrangeiros e o Vasco vai ultrapassar e muito, principalmente porque está em negociação com outros jogadores estrangeiros, né? e aí, até coloquei aqui que o Lucas Tanaka que ele é um influencer, etc que torce para o Galo lá mas tem boas informações muitas informações lá ele diz que não tem nenhuma negociação encaminhada e que a 777 não está liberando a verba primeiro eu quero passar para o Fábio até para ele complementar isso é isso mesmo, Fábio você tem alguma outra informação sobre o Coediar? você acha que ele tem chance de vir para o Vasco mesmo? então o Coediar não tem o perfil de contratações que a 777 aprova qual é o perfil? jogadores com 31 anos alguém vai dizer assim não o Paia tem o que? 20, Verrede tem o que? 18, Medel, Maicon essas contratações vieram quando a corda apertou o pescoço o início do ano como foi? o início do ano foi com contratações jovens no máximo média idade Jair foi o que foi mais fora da curva com 28 anos esse foi o perfil ah, viu que não deu certo partiram para os experientes só que os experientes já estão lá o Coediar seria mais um experiente o Alain seria outro mais experiente naquele trabalho que diz o Alexandre Matos de médio e longo prazo o Coediar talvez dure mais do que o Alain no médio e longo prazo 3, 4 anos em alto nível talvez ah, mas não ocuparia uma vaga de estrangeiro joga a favor do Alain agora eu não vejo nem Alain e nem Coediar no perfil da 777 se você me perguntar você queria um deles qualquer um joga a camisa pro alto quem pegar eu tô bem representado e sem frescura porque o cara tem tatuagem do Flamengo odar-se o Medell tem do VAR se ele for jogar no Flamengo ele não fez isso pra provocar o Flamengo ele fez pra marcar onde ele passou ele tem de todos os clubes por onde ele passou não tem acho que isso é uma palhaçada né isso é uma bobagem né vamos mas enfim agora agora em relação a contratação acho que vai fugir ao perfil do que eu vejo pra esse início de ano o ano esforça 21 anos volante argentino o treinador do News ou do Boja disse que ele tá vindo encaixa encaixa no Vasco perfil jogador tecnicamente muito bom vai dar certo não sei o Orediano eu achava que ia dar certo ele quer ir embora então assim eu só acho que o perfil não é da 777 mas a informação que eu tenho é que esse aval sempre tem que acontecer não é só de agora ele não virá vamos ver o Alexandre Márcio tá tentando convencer e colocando na conta do Ramon Dias ó Ramon quer ele e aí vocês vão segurar de não trazer o cara que o Ramon quer que ele foi importante jogando lá no Al-Rilau né exatamente é ele gosta muito inclusive já falou na postagem quando o Ramon saiu que vai voltar a trabalhar com o Ramon né e isso pode ajudar na negociação aí Edmundo eu quero saber de você cara é assim por mais que não tenha o perfil eu acho que é um valor que vale a pena para um jogador acima da média mas aí tem aquela coisa do número de estrangeiros né porque o Fábio até adiantou sobre o Esforza aí né o Juan Esforza que é o ótimo jogador de 21 anos que também é o técnico deu que já está indo para o Vasco e assim lógico que eu não acompanhei ele jogando no News Old Boys mas pelas informações pelos vídeos que eu vi e pelos comentários dos jornalistas argentinos é um jogador excelente como segundo volante mas também não é brasileiro o que você acha desse negócio do Cuadjar estar vindo e eu me preocupo com esse número de estrangeiros do Vasco hoje Edmundo é a gente está falando de três jogadores praticamente da mesma posição né volante primeiro ou segundo volante o Alan pode até jogar de lateral a passagem dele pelo futebol italiano mostrou que ele chega lá na frente para fazer gols também enfim mas são três volantes acho que deve vir apenas um desses e se eu pudesse se eu tivesse que apostar apostaria no argentino do do News Old Boys por quê? porque ele se enquadra mais no perfil que a 777 procura se vier ou o Alan ou o Cuadjar é por uma questão de confiança do técnico um jogador que chega joga sem problema de adaptação primeiro porque os dois já fizeram sucesso jogando aqui no futebol brasileiro agora cara essas especulações elas são muito comuns nesse início de temporada né e a gente tem que tem que aguardar tem que esperar para ver o que que vai ser concretizado mesmo né por enquanto a gente tem que tem que acreditar no time que terminou o ano né acho que a chegada do David supre bem a saída do Gabriel Peck e acho que aí a partir daí a renovação com o Prachete também gostei me deixou contente a partir daí é a adaptação do João Vitor né no novo clube que é jovem muito promissor que eu acho que ele vai se adaptar facilmente e o Vasco mostrar o mesmo futebol do final da reta final da temporada passada é o Fábio sobre os outros jogadores inclusive até coloquei um aspas aqui do do jornalista no jornalista chamado Hernan Cabreira falando sobre né o esforço aí falando assim no ano passado Gabriel Rens que é o técnico utilizou como volante central bom equilíbrio e personalidade além da juventude saída de bola bom passe capitão das categorias de base da seleção e também do News Old Boys voz de comando boa localização dentro de campo e o que você acha Fábio desses nomes por exemplo Cuadjar, Alain eu tenho certeza que pelo jeito o esforço está muito próximo de fechar com o Vasco da Gama pelo que a gente lê e pelas informações né o Alain parece estar próximo do Botafogo o Vasco pensa em entrar mas aí tem o Cuadjar etc o que você faria e o que você acha desses três nomes Fábio é são três nomes com características muito parecidas como disse o Edmundo mas tem uma uma diferença para mim muito grande dois experimentados o Edjar e Alain de um lado o esforço ele é experimentado na Argentina e eu vou sempre usar essa comparação porque o Orediano também o cara estava rodado já no Vélez já estava alguns anos lá já podia sair e a gente está vendo que ele que está pedindo para ir embora então eu tenho muito medo dessa aposta de novo e o cara não tem a personalidade eu li não lembro quem foi que publicou se não daria o devido crédito como tem que ser que o Vasco teria feito uma pesquisa com pessoas próximas ao jovem Juan Esforça até a parte psicológica dele teria conversado com pessoas que trabalharam com ele para entender como é que é o garoto para não correr o risco de novo dele fraquejar se sabotar então eu vejo assim tecnicamente três de novo joga a camisa para cima o que pegar joga mas outros dois são muito mais experientes são muito mais experientes não vão sentir nenhum dos dois um volta para casa que é o Alain o Ediá volta para o Rio de Janeiro jogador de seleção o Juan Esforça tem todo o aval de quem trabalhou com ele como você disse meio centralizado mas ele tem uma característica diferente por exemplo ao Coediar que já tem mais semelhança com o Alain joga centralizado mas sabe sair para o jogo o Coediar é um cara mais cinco entendeu então tem uma diferença técnica em campo o Esforça e o Alain eles fazem os cinco ou oito eles podem sair para o jogo tem qualidade que é o André no Fluminense o torcedor associar o Coediar é mais o destruidor tem mais muito mais técnico que era o Yuri Lara por exemplo mas é aquele cara mais destruidor do que um construtor de jogadas Edmundo o Esforça pelo que eu estou vendo aqui está muito próximo inclusive o próprio técnico disse que já está fora do time que está indo para o Vasco mas aí o estrangeiro me ajuda aí Fábio quantos estrangeiros tem com Esforça sem contar o Coediar por exemplo chegou o Esforça vamos lá o Lúcio Rodrigues acho que não vem mais vamos deixar de fora mas são nove se eu não me engano vamos lá vamos fazer conta vamos começar pela defesa Puma Rojas Capas Medel quatro meio campo Paier ataque Orediano Verrete nós temos sete veio o Ruanes Força oito vier o Lúcio Fernandes nove se vier o Lúcio Fernandes nove se vier o Coediar vira dez vamos colocar o Orediano como o Vá conseguiu já está próximo de ser negociado aí fica um sete novamente mas aí tem o Coediar então por isso Edmundo eu quero saber o que você acha a Esforça chegou está com oito negociou o Orediano etc fica com sete então eu acho que é mais vale trazer o Alain que também foi aprovado pelo Ramon Dias e é um jogador já identificado etc e além de tudo que eu acho importante tira um jogador que está indo para o Botafogo de repente que dizem que está muito próximo do Botafogo com o Alain Edmundo o que você acha você concorda com isso ou não a memória afetiva me 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 obriga a gostar mais da ideia de ter o Alain né é mas é uma negociação um pouco mais complexa mas se o Botafogo consegue eu acho que eu acho que poderia tentar e conseguir também né por exemplo eu acho que o Vasco deveria ter ido atrás do Luiz Henrique muito melhor comprar o Luiz Henrique e acho que os valores são muito parecidos né muito melhor comprar o Luiz Henrique do que por exemplo o João Vitor nada contra o atleta acho o João Vitor um excelente jogador mas eu sempre como atacante que fui sempre acho que você precisa ter jogadores lá na frente de qualidade que façam gols principalmente porque o Vasco perdeu o Gabriel Peck não sendo assim não sendo assim me leva a crer que venha esse Rojas Rojas né porque está mais dentro do perfil qual que está falando é como é que é o nome não o do 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 esforça esforça me leva a crer que quem vai chegar é o esforça né se vier apenas um dos três porque tem tudo a ver com o perfil jogador que se jogar bem com a camisa do Vasco acaba tendo mercado de uma venda futura mas eu gostaria de ver o Alain porque é um desejo do atleta inclusive voltar a jogar e vestir a camisa do Vasco eu acho importante também viu até falando eu estou vendo que está muito dividido o chat aqui tem muita gente lógico que todo mundo aqui queria que viessem os três né principalmente porque a gente está falando na minha opinião em alto nível tá o Edjar muito bom primeiro volante jogaria como titular em qualquer time do Brasil na minha opinião mesma coisa o Alain e o esforço apesar de não ter acompanhado a carreira nada disso é um cara que está toda hora sendo convocado para a seleção pré-olímpica argentina joga muita bola e dizem muito bem do jogador também tá gente então é normal porque são nomes fortes diferente de alguns outros que a gente já especulou aqui acho que a gente está falando em alto nível o Edjar Alain e pelo visto o Esforza que é um pouco mais jovem também é um pouco mais jovem que 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 é um pouco mais jovem